E o presidente Jair Bolsonaro participa agora de manhã em Guaratinguetá, interior de São Paulo, da formatura de sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ao vivo de lá, Júlia Ballarini conta pra gente os detalhes. Júlia, bom dia! Oi Renata, bom dia pra você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Exatamente, esse evento está marcado pra começar daqui a pouquinho, por volta das 10h30 da manhã, e marca a promoção de 207 militares à graduação de terceiro sargento. Essa turma que vai se formar, ela é composta por 64 mulheres e 143 homens. E vale dizer que esta escola aqui da Aeronáutica é o maior complexo de ensino técnico militar da América do Sul. São esperadas 1.200 pessoas, entre o presidente da República, ministros, parlamentares, políticos, aqui da região, militares e seus familiares. Toda essa cerimônia deve durar em torno de uma hora e ainda vai contar com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Renata, eu volto com você. Certo, Júlia. Obrigada pelas suas informações. Só isso. Só isso.